Agora o nosso próximo palestrante aqui presencial conosco, marcando presença nesse fórum, senhor Kirk Bardini da WEG, vai falar sobre a visão da WEG, sobre o mercado, tendências e novas tecnologias. Tenha bondade, Kirk, venha para cá. Bom, bom dia a todos, já fez uma pequena introdução, eu me chamo Kirk, sou gestor do negócio de energia solar na WEG, e vou estar falando um pouquinho aqui sobre as tendências, sobre como a WEG enxerga um pouco o mercado, na parte de tecnologia também, não somente em solar, mas extrapolando um pouquinho mais do que é o mercado. Então, começando primeiro, falando um pouquinho sobre a WEG. Isso. Então, alguns números são interessantes, falar sobre a WEG, tem um bocado de número aí, mas eu acho que um dos mais interessantes são o valor de mercado da companhia, está um pouco desatualizado aí, está em 140 bi de real no ano passado, mas já é um valor superior a isso. A companhia tem mais de 3 mil engenheiros, hoje quase 4 mil engenheiros, e a gente consegue entender como é que é a postura da companhia no quesito inovação, quando a gente vê que mais de 50% do faturamento da companhia vem de produtos lançados nos últimos cinco anos. Então, isso mostra como a companhia vem investindo em novas tecnologias e buscando sempre o desenvolvimento. Para ter uma ordem de grandeza, a WEG investe mais ou menos 400 milhões de reais por ano em pesquisa e desenvolvimento. E o negócio da WEG? Então, a WEG está em tudo que envolve energia elétrica, praticamente. Então, a gente tem desde a parte da geração de energia, com biomassa solar, eólica, passando pela parte de transmissão, distribuição. Então, a gente faz a parte de... a gente fabrica transformadores, a gente fornece linhas de transmissão, vindo a parte toda de proteção, cubículos de média tensão. Opa, acabei passando aqui um pouquinho. Vamos voltar aqui. Legal. Então, a gente vem passando pela indústria, na parte de conversão, motores elétricos, inversores de frequência, inclusive na parte de tração e propulsão elétrica, tanto para carros quanto naval. Naval já é um negócio bem antigo, na WEG, propulsão elétrica é um negócio mais novo, vou falar um pouquinho mais adiante também. E chegando aqui na parte de tecnologia de construção, a parte de automação residencial, tomadas e juntores. Então, a gente tem um pool aí de uma solução global de produtos na parte de energia elétrica. Então, aqui só vou fazer um pequeno break antes de a gente iniciar a falar sobre o conteúdo principal da palestra aqui. Mas a WEG é signatária da ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU. Mas isso não é tanto que eu quero frisar aqui, mas frisar que o trabalho que a gente faz hoje, nós que estamos aqui nessa sala, ele está muito vinculado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente consegue ver isso pelos Objetivos. Então, o Objetivo 7, que é a energia limpa e acessível, diretamente relacionado com geração distribuída. Emprego digno, crescimento econômico, inovação, redução de desigualdades, cidades sustentáveis. Então, a gente tem um propósito muito maior no nosso trabalho. Claro, todo mundo tem o interesse em ganhar dinheiro e, para ser sustentável, tem que ser financeiramente viável, senão não é sustentável. A premissa da sustentabilidade é que seja economicamente viável. Mas é interessante a gente ter isso, até vocês colocarem dentro da cabeça da equipe, de vocês, a importância do nosso papel como empresas na sociedade e o impacto que a gente tem para um futuro mais sustentável. Então, eu dividi aqui em quatro... a gente divide internamente em quatro grandes áreas de soluções eficientes. Eu vou abordar três aqui hoje, energias renováveis, mobilidade elétrica e construção e infraestrutura. Começando dando alguns cases com relação a energias renováveis. Então, aqui a gente tem um projeto... vou apresentar três projetos híbridos. Então, um projeto híbrido hídrico solar, isso fica na barragem de Sobradinho, na hidrelétrica de Sobradinho. Então, é muito interessante esse tipo de projeto flutuante, por alguns motivos. Um, ele acaba tendo uma eficiência melhor, porque os módulos ficam mais refrigerados, por estarem próximo à água, então ele não aquece tanto, ele acaba tendo uma performance um pouco melhor. Você acaba conseguindo utilizar uma área que não é produtiva. Reduz também o coeficiente de evaporação do lago. Então, falando em crise hídrica, o que a gente está passando hoje, acaba tendo também um papel importante. Ele reduz o coeficiente de evaporação na ordem de 75%, 80%. Então, um dos fatores que mais reduz o volume dos reservatórios de água é a própria evaporação. Então, isso também acaba tendo uma contribuição. E no Brasil, quando a gente fala de hídrica, plantas hidrelétricas, a gente tem abundância disso. Hoje a gente tem toda uma infraestrutura de subestações, de linhas de transmissões, e que acabam estando subutilizadas, porque simplesmente não tem água nos reservatórios. Então, quando a gente consegue aliar o solar e fazer um projeto híbrido, a gente acaba também otimizando a utilização dessa infraestrutura que já existe dos projetos de hidrelétricas. Aqui é um projeto híbrido, então, térmico solar, também muito interessante, sendo uma fazenda que fica em Cristalina, Goiás, um projetinho de 300 kW. Então, existe um açude aqui de água para os animais. E aqui, nesse caso em específico, é muito interessante que o fazendeiro, o proprietário da fazenda, ele tinha uma dificuldade bem grande de estabilidade de rede. Ele não conseguia crescer a fazenda dele simplesmente por falta de energia elétrica. Então, ele tinha que fazer todo um investimento em infraestrutura de rede que inviabilizaria o negócio dele. Então, acabou utilizando essa aplicação, que trouxe uma... Ele estava utilizando geradores a diesel, então, a gente conseguiu reduzir significativamente o consumo de diesel durante o dia. Além dos outros benefícios dos sistemas flutuantes que eu mencionei no slide anterior. E esse, o terceiro case, é um projeto híbrido eólico solar. Aqui é muito interessante, não sei se todos têm essa informação, mas, de forma geral, especialmente no Nordeste brasileiro, os ventos sopram mais fortes durante a noite e durante o dia sopram menos. Isso significa que existe um potencial energético de eólico maior durante a noite do que durante o dia. E quando a gente tem solar, é justamente o oposto disso. Então, a noite a gente não tem disponibilidade de energia solar. Então, quando a gente junta esses dois, existe uma complementariedade muito interessante, que a gente consegue sobrepor as curvas e consegue um perfil de geração mais flat. Isso também é interessante aqui. A gente atua também como um epicista, não no sentido de ser um concorrente do nosso integrador, muito além disso, a gente, na verdade, atua em projetos de grande porte, projetos de 30 megawatts a mais. Então, a gente adquiriu uma expertise fazendo esses projetos, e a gente consegue entender quais são as dores dos integradores, que dificuldades que eles têm nos equipamentos, o que eles precisam, o que precisa ser desenvolvido. Então, a gente tem uma experiência de causa atuando também como um epicista, como um instalador, e a gente tenta trazer essas soluções das dores que a gente sentiu como epicista também nos produtos que a gente lança no mercado. Então, esses eram os três projetos híbridos que eu queria dar de insights para vocês. Eu acho que aqui, nessa região, a parte do agronegócio é pujante, ela é muito forte, é uma potência no Estado. Então, desculpa, no Brasil. Então, essas soluções de flutuantes em lagos, açudes, podem ser uma solução bem interessante para ser levada em consideração. Partindo para a parte de construção e infraestrutura, a gente tem que pensar um pouco lá na frente. Então, quando a gente fala em cidades inteligentes, cidades inteligentes é um processo irreversível, onde a gente vai ter geração distribuída, então a gente vai ter geração de energia, especialmente solar, eventualmente eólica também, mas especialmente solar distribuído na cidade. a gente vai ter conectividade. Se fala muito em IoT, internet das coisas, isso no futuro a gente não vai mais falar nisso, porque não vai fazer sentido, simplesmente porque todas as coisas terão internet, estarão conectadas. Mas a gente vai ter uma conectividade muito interessante entre carros elétricos, a mobilidade elétrica, tanto horizontal, com carros, ônibus, como vertical, drones, pequenos aviões. E isso tudo tem que estar muito bem interligado. E como é que começa isso, uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente, ela começa com medidores inteligentes. Esse é o primeiro passo. As coisas acontecem meio em paralelo, mas pensando de forma ampla aqui, a gente não tem como ter uma cidade inteligente sem ter medidores inteligentes. Então a gente precisa fazer uma gestão inteligente da energia e a gente faz isso com medidores inteligentes. Pensando nisso, já há bastante tempo, a WEG desenvolveu os medidores inteligentes, foram os primeiros medidores inteligentes a serem lançados no mercado e validados pelo Inmetro. É claro que isso aqui não é tanto para a gente, aqui no segmento de geração distribuída, é mais um produto que quem vai, quem adquire são as concessionárias, mas é importante que a gente tenha essa noção de quais são as pecinhas do quebra-cabeça que vão formar uma cidade inteligente, no sentido de gestão energética, especialmente. Então, se a gente tem uma medição, a gente também pode ter a parte de sistemas de armazenamento, para conseguir fazer a gestão dessa energia. O momento adequado de colocar na rede, o momento adequado de carregar as baterias. Então a gente também tem soluções de sistemas de armazenamento, tanto de pequeno porte para residências, como a gente também tem, aqui é um projeto pequeno também, é um mini containerzinho, mas a gente tem soluções grandes, industriais, que também os clientes acabam sendo bastante concessionárias ou mineradoras, grandes indústrias que utilizam esse tipo de produto. E com isso, quando a gente junta armazenamento de energia com uma edição inteligente, a gente consegue ter o aproveitamento máximo da energia. Então, a gente sabe que solar é uma fonte intermitente, ela tem uma curva durante o dia, durante a noite ela não gera. Então a gente pode começar a casar esses picos de geração durante o dia, armazená-los e conseguir distribuir durante o restante das horas de consumo. Então, aqui, daí já é um caso específico do Brasil, a gente conseguiria também fazer um aproveitamento da tarifa branca. Hoje a diferença de tarifa é muito pequena, entre a tarifa convencional e tarifa branca horária, mas pensando num futuro em que esse dinamismo de preço pode começar a ficar maior, pode começar a ficar interessante. Durante o dia, você consome energia da rede e armazena a sua energia solar para utilizar ela no período da noite ou num período em que o custo dessa energia é mais caro. Então, essa é uma solução também, é uma aplicação bem interessante de armazenamento com medição inteligente. E pensando nisso, também, a gente pode evoluir para o conceito de grid zero, que se chama o behind the meter, ou seja, o atrás do medidor, que significa basicamente não utilizar mais da concessionária, não seria um sistema off-grid, porque eventualmente você pode precisar, mas é tentar fazer a gestão máxima possível de a energia que você consome e a energia que você gera. E isso você consegue fazer através de inversores híbridos, com essa inteligência e bateria. Esse é o nosso produto que a gente já comercializa desde o final de 2017, início de 2018, já é o nosso, foi o nosso carro-chefe dos inversores monofásicos, que já tem toda essa capacidade de atuar com as baterias. Então, os nossos integradores trabalham conosco aqui, e quando eles estão instalando sistemas monofásicos, na verdade eles estão, a gente fala aí do valor do cliente no tempo que ele está tendo, é bem significativo, porque quem sabe daqui dois, três anos, o sistema que ele instalou há dois anos, ele vai lá fazer um upgrade desse sistema, colocar um sistema de armazenamento de energia, e o sistema já, o inversor já está preparado para isso. E está aí também o inversor off-grid, esse na verdade está sendo um grande sucesso para a gente desde o ano passado. Então, a gente tem o inversor CFW, que é o inversor industrial, que muitos conhecem da Vega, é o inversor já com 30 anos no mercado, então tem três décadas de história, um produto bem consolidado, e que a gente fez uma atualização dele para aplicações de bombeamento, então a gente lançou aí o CFW Solar Drive, ele funciona no modo off-grid, e a gente consegue ter aplicações de até 75, para bombas, bombas ou motores, de até 75 cavalos, de forma seriada. Então, um produto que eu tenho de prateleira, de um cavalo a 75 cavalos. Agora, não, tem uma aplicação, estou fazendo uma aplicação em uma empresa de saneamento, quero colocar lá uma bomba de 300 cavalos, 500 cavalos, a gente também tem soluções, são soluções que a gente chama de engenheiradas, e vai exigir um pouquinho de a gente fazer uma personalização desse produto, mas a gente também tem essa possibilidade. E aqui um case bem simples, de um exemplo, uma bombinha de 3 cavalos, e aqui o interessante desse inversor é que ele é um híbrido solar rede CA. Então, o que acontece? Não é que ele é híbrido, que ele injeta na rede, mas supondo que exista uma aplicação em que não é possível, ela é crítica e não pode ficar sem abastecimento de energia, a gente também consegue puxar da rede CA. Então, o sol baixou, ele chaveia e liga a rede, e puxa da rede. Isso, claro, em um ambiente que tenha disponibilidade de rede. Então, também é uma solução bem bacana. E aqui, para fechar a nossa parte de produtos, a gente está fazendo o lançamento do inversor WEG SW200, é uma novidade, esse produto foi desenvolvido para o mercado brasileiro. A WEG sempre trabalhou com produtos muito premium, e, às vezes, por estar muito premium, a gente pode ter um custo um pouco mais elevado que outros produtos que não são de qualidade semelhante, mas, pensando nisso, a gente desenvolveu uma segunda linha de inversores monofásicos, que é o SW200. Ele foi desenvolvido para o mercado brasileiro, um produto de altíssima qualidade, mas também que ele vem com algumas features a menos. Então, por exemplo, não tem integração com bateria já. Então, alguns clientes não querem isso, o brasileiro é muito sensível a preço, e, pensando nesse mercado, a gente está trazendo esse inversor. Interessante que ele tem todas as proteções inclusas, então, a gente continua seguindo os mesmos padrões da WEG, de utilizar o mínimo de componentes possíveis no sistema solar, então, evitar o uso da string box, que é uma possível fonte de falha. Os inversores são monofásicos, 220 volts, e a gente tem uma faixa de potência bem grande, então, saindo de 3 kW até 9 kW. Então, esse é o... A gente espera que seja o nosso campeão de vendas no mercado residencial, e que a gente consiga trazer maior competitividade para os nossos integradores. E, fechando aqui agora, o meu tempo já, o PC já está ali piscando para mim, falar um pouquinho de mobilidade elétrica, então, tem um gráfico aqui da venda anual de carros elétricos, uma estimativa da Bloomberg e de outras instituições. A gente vê que a curva é exponencial, se a gente pegar 2030, a gente está falando, pela estimativa da Bloomberg, a venda de 150 milhões de carros por ano. Então, o carro elétrico já é uma realidade, eu acho que isso... Quando a gente falava sobre isso há 4, 5 anos, parecia muito distante, mas eu acho que hoje já todos estão vendo carros elétricos, que é possível que alguns daqui já tenham carros elétricos ou híbridos. Então, a descarbonização da mobilidade horizontal, ela também é um processo irreversível, e está acontecendo. E, para isso, a gente também tem que estar preparado. Existe uma sinergia muito grande, mobilidade elétrica e solar. Então, a gente tem alguns produtos, a gente tem um produto de carregamento residencial, um produto pequeno, a gente chama de mobile wall, então, de 7,4 kW. Temos a aplicação também, parking, são para aplicações mais... para estacionamento, especialmente acaba sendo estacionamento em um shopping, em uma farmácia, no mercado, ou estacionamento de rua também. Então, tem um carregamento um pouco mais rápido, com potência de 22 kW. E temos também o e-mob station. Até trouxe as fotinhos um pouco antigas aqui, a gente está com um produto totalmente novo, já lançou a geração 2. Daí, o e-mob station vai substituir os postos de gasolina. Então, são carregadores de corrente contínua, de 150 kW, que vão ser aquelas paradas nas autopistas, de 30 minutos, você toma um cafezinho, e, quando volta, o carro já está carregado para seguir a viagem. Então, são esses três segmentos que a gente enxerga. O carregamento residencial, o carregamento nos estabelecimentos ou na rua, e daí o carregamento em autopista, que seria o e-mob station com uma potência maior. E, junto com a parte de mobilidade elétrica, a WEG está envolvida, acho que saiu na mídia agora de forma mais intensa, a gente participou, junto com a Volkswagen, do desenvolvimento do caminhão elétrico, o e-delivery, e o powertrain é WEG, a solução WEG, toda a parte de automação é WEG. Então, o primeiro caminhão 100% elétrico desenvolvido no Brasil, e já está circulando nas ruas. A gente também não está só pensando em mobilidade horizontal, estamos pensando também em mobilidade vertical. A gente também lançou uma parceria com a Embraer. Eu não lembro agora quando o avião vai estar em... Era esse ano, se eu não me engano, até o final do ano, ele já ia estar em fase de testes bem avançadas. É um avião pequeno ainda, mais para aplicação agrícola, ter uma autonomia de voo relativamente curta e tudo mais, mas já é um avanço que a gente vem tendo também na parte de mobilidade vertical. Então, o tempo era bem curto, dá de falar muito sobre a WEG. Eu gostaria só de agradecer aqui esse momento, o tempo que tive com vocês, e um agradecimento especial aos nossos integradores, que fazem parte da família WEG, vestem a camisa, e lutam bastante pelo nosso nome. Então, muito obrigado aos integradores WEG, e a todos aqui. e podem contar com a WEG, quando a gente fala em tecnologia, o nome WEG vai estar sempre acompanhando. Então, muito obrigado e um bom evento. Muito obrigado ao Kirk Bardini da WEG.